Oi, pessoal! Demorei, mas voltei. Bom, hoje eu trouxe para vocês o teste que eu fiz com o gel da Fenshan May. Esse aqui é o número 04, é o Pink, e eu também comprei o Clear, que é o número 01. Sempre ouço falar muito bem desse gel em todas as redes sociais, então eu trouxe para vocês esse feedback hoje. Bom, preparação da mão, da unha, né, para receber a fibra, acho que todo mundo já conhece, né, afastando a cutícula, tirando a oleosidade, esse é o processo normal. Limpeza com prep, aí depois eu faço a aplicação do Prime. Esse Prime que eu uso, ele é o não ácido, também da Feng, excelente, gosto muito dele, esse pode encostar na cutícula que não tem problema, e ele faz o processo de desidratação da unha para receber a fibra. Na minha preparação, eu sempre uso gel base da Rony Girl, adoro, porque eu percebo que os meus alongamentos têm uma duração maior com essa preparação com gel base da Rony. Ele vai na cabine em 20 segundos e logo tá prontinho para aplicar o gel. Esse gel da Feng, ele é muito consistente, ele não espalha rápido, então para você fazer a auto aplicação, ele também é muito bom. O que eu percebi foi que a hora que eu coloco a fibra, ele demora um pouco para absorver, a fibra demora para absorver ele, talvez porque ele é muito consistente, né, então demorou um pouquinho até desaparecer toda a fibra, mas ele deu super certo. Esses paninhos aqui eu comprei daquelas lojinhas dos chineses, muito bom, que não deixa fiapinhos, nem de papel, que não prejudica o alongamento. Bom, deixei os 30 segundos na cabine para colar o gel, colar fibra, perdão, e agora eu tô cortando do tamanho que eu vou fazer aqui para vocês. Essa fibra que eu uso é da X&D, eu gosto dela, por ela ser mais firminha, e ela absorve muito bem todos os tipos de gel, tá? Vou fazer a primeira camada, que é a ponta, né, que vai ser para a primeira curvatura. Espalho bem ele, aí também tive um pouquinho de dificuldade, demorou um pouquinho para poder espalhar, para a fibra absorver ele, porque ele é bem consistente mesmo, meninas, ele não escorre. E assim, até esse ponto, eu tô gostando muito dele, tá? Para estar utilizando, e ele só demora um pouquinho realmente mesmo para a fibra absorver ele, mas depois que absorve, fica super hidratada, fica ótimo. Bom, primeira curvatura eu deixei 10 segundos na cabine, esse foi meu erro, vocês vão ver o que aconteceu. É, quebrou. Ela rachou, tá? Porque 10 segundos foi muito. Então, assim, fiz um novo teste, 5 segundos é o suficiente para você poder fazer a primeira curvatura, tá bom? Aí eu dei um jeitinho nessa unha mesmo, para terminar o vídeo pra vocês. Passei mais um pouquinho do gel, peguei aquela fibra que eu tinha cortado da primeira colocação e dei uma espalhadinha nela por cima de onde rachou, hidratei ela bastante até ela desaparecer e levei na cabine novamente. Aí agora eu só levei por 3 segundos, porque é uma camada bem fininha e voltei para curvar de novo. Agora com mais cuidado também, tá? Bom, até esse ponto eu fiquei impressionada, porque todo gel que você usa, geralmente ele abre um pouquinho, né, na primeira curvatura. Esse gel da Feng não teve abertura nenhuma. da forma que eu curvei ele, ele ficou. Então, assim, já gostei mais ainda. Aí, tô fazendo o ponto de tensão, o pincel não me ajudou muito, olha que pincel largo que eu fiz. Então, deu um excesso de produto ali, mas depois controlou. Mas, utilize um pincel mais fino, meninas, porque ele é muito consistente, então um pincel grosso vai dar excesso de produto, tá? E quanto mais limpo o alongamento ficar, melhor para fazer o lixamento depois. Então, foi feito assim. Fiz o meu ponto de tensão, dei uma arrumadinha, as batidinhas para o gel descer e deixei 5 segundos na cabine e coloquei a presilha. Coloquei a presilha por baixo, porque eu gosto da ponta mais fininha. Então, coloquei ela por baixo. Deixei 60 segundos na cabine e retirei. Fiz a limpeza com o prep da Honey Girl também, que eu adoro. Tem um cheirinho muito gostoso e ele é excelente, tá? E fiz o processo de lixamento. Dei uma aceleradinha no vídeo agora do lixamento, porque o lixamento demora um pouquinho, né? Então, dei uma aceleradinha no vídeo, tá? E o lixamento é lixa banana. Também faço com essa broquinha de cerâmica, porque antecipa bastante o trabalho, não precisa ficar lixando totalmente na mão. E a mesma broquinha do começo, a mesma ponteirinha do começo, fiz o acabamento final também. Depois, venho com a broca de cerâmica também para fazer embaixo e pronto. Tá prontinho o lixamento. Assim, o gel muito bom no lixamento, ele não é aquele gel que fica prastento, sabe? Que fica acumulando produto, resíduo na lixa. E ele tem... Ele não é borrachudo, ele fica certinho. Ele não abriu curvatura de forma nenhuma. E esse Pink 04, ele tem uma cor muito natural, ficou super natural. Aqui tô finalizando com o Top Coat, também da Fang, que eu adoro. E eu não sei vocês, mas eu selo bem as pontinhas e passo por baixo também, que eu acho que dá um aspecto mais bonitinho para cliente depois. Aí eu coloquei na cabine, pelo tempo determinado. E tá pronta a unha. Gostei muito desse gel, viu meninas? E o preço dele é muito bom. O custo-benefício dele é baixíssimo. Aí para finalizar, usei um olhinho da Gelish. Eu compro esse mini, pequenininho, tem vários cheirinhos. Esse é de frutas cítricas, muito bom. E prontinho a nossa unha. Então podem usar sem medo, tá meninas? Esse gel, ele é excelente mesmo. Agora vou ver a durabilidade dele, mas pela consistência, pelo formato, ele é excelente. Me sigam nas redes sociais. Beijo!